Mas então papai, o que a gente faz? O que a gente faz? Diga você, o que a gente faz? É, eu acho que é o que a gente faz, não é? É, a gente está assistindo a final da Copa do Mundo. Ah, tá bom. Eu acho que isso nem pediu ela também. É, acho que nada. Afinal, outras crianças, ela também. Não é? Tá certo, tá bom. Aí, isso agora, uma vez que eu perdi, dançamos lá. Tá tranquilo que eu perdi, dança, banal. Aí, isso agora é o que eu perdi. Não, então a ocorrer. Então, essa aula é o que eu perdi. Agora que eu perdi a rechaia, tem a rechaia. Aí, às vezes, não tocando. Se o Neto te fornece o mesmo, mas se fornece o jeito nisso. Essa casinha é aqui. Ah, mas o que? Você acha que te ajuda? O que é difícil? O que é difícil? Mas... Eu acho que o potenciel vai começar. Ela é tia, ela é tia, ela é tia, ela é tia, ela é tia. É, mas é que ela tem que fazer, não é, mamãe? É, sim. Nesse ponto, o potenciel vai começar. Ah, tá bom. Isso é o que eu tenho que fazer, tá? Tá. É, mas no outro, tem que fazer. Que não tem que fazer. É que eu não consigo olhar a pesquisa assim. Eu acho que a gente não, vai te colocar e vai te encontrar. É uma pesquisa assim. É uma pesquisa assim. É uma pesquisa assim. O que é a pesquisa? A pesquisa aqui é uma pesquisa. Não tem que se engrenhar, não tem que ter. E aí, é o que vai te mostrar? Pensa com ela, deixa eu pensar, só que ela tem que parecer que todos tinha espírito e não ganha nenhum, mas eu acho que não é que a gente pode ter possível. E daí, papai, o que que você acha? Eu não acho que não. Tá bom. Onde, Silvio? É? Tá. O que, Silvio? Esse aqui é dele. É, é. Sim. É. É, é, é. Tá. Tá bom, então. Tem que ter um lance na sequência. Tem toda a defesa. Tem que ter uma sequência pronta. Pensa agora que eu não entendo que é impossível. Sim, tem que doce, esse é o azeite, a bevone. Ou o que é? Eu acho que isso não entendo que é impossível. Né? Eu acho que isso não entendo que é impossível. Eu acho que isso... É só feito. Mas agora eu acho que isso não entendo sem ter que torcer o celular sem telefone. Eu acho que isso não entendo que é impossível. Por quê? Por que eu acho que isso não entendo? Eu não entendo. Por que eu acho que isso não entendo que é impossível? Por que eu vou ter que ver para sempre e fique em prova com a gente? Isso aqui é o azeite para sempre. Aquele cita é que todos os celular sem telefone. Já sei onde podemos achar. Eu não entendo que é impossível, mas agora eu vou ter que ver para sempre. Eu não entendo. Isso é imenso quando eu não entendo que tem todos os sonidos. Com esse trânsito é os sonidos. Então eu acho que isso não entendo. É. Eu vou mostrar um. Atacar! De novo não. Você pode ir lá para lançar. Ela deve não, é? Não, não. Olha, cuidado com quem ela é meu amigo! Não, não, não. Não, não. Olha só, olha! Amanhã as crianças podem deixar ela para vocês. Nossa, olha só, que bagunça! Oh, o que é? Porque eu acho que isso não é de mal, porque a força é pior e ela tem que ir a qualquer hora. Sinto muito, mamãe. Não posso brincar na casinha. Ela foi que desiste sem você por nós, não é? É verdade, meu filho. Tá bom. Até mais.